Valeu Douglas, daqui a pouco a gente volta. Olha só essa aqui hein pessoal, 25 pessoas foram presas suspeitas de fraude eletrônica. Quer entender como? Natália Mendonça mostra pra gente. A delegada Marcelo Orsay tá aqui comigo, a senhora tava me dizendo que na verdade esses boletos eram boletos de compras, né? As empresas acreditavam que tava pagando um boleto de um fornecedor e na verdade não, né? Eles recebiam o boleto verdadeiro no e-mail e os criminosos por meio aí de invasão, dispositivo, provavelmente tinham acesso a esse e-mail, antes do vencimento entrava em contato com esses compradores e ofereciam alguma vantagem, ou um desconto, ou um desconto por pagar antecipadamente e a pessoa acreditando que estava ali tratando com o fornecedor realizava o pagamento e aí esse pagamento vinha pros criminosos que nós prendemos aqui em Goiás hoje e a vítima só descobria que era vítima mesmo quando o verdadeiro fornecedor entrava em contato pra cobrar. Qual o balanço dessa operação até agora? Quantos presos? Mudou alguma coisa da madrugada pra Goiás? Bom, durante toda a madrugada foram 25 pessoas presas aqui no estado de Goiás, em Goiânia e na região metropolitana, também na cidade de Goiás, teve um preso. E o balanço é de 25 pessoas presas, mais 31 mandados de prisão cumpridos porque contra seis dessas pessoas haviam dois mandados de prisão, tanto pela Polícia Civil de Goiás quanto pela Polícia Civil de Sergipe, porque é importante ressaltar isso, hoje é uma operação integrada, a gente teve aqui o apoio, a gente teve compartilhamento de informações do Ministério da Justiça e também uma equipe da Polícia de Sergipe que veio até Goiás pra participar da operação conosco. E a gente aproveita pra reforçar, né, esse pedido de atenção por parte das pessoas que pagam boletos. Porque neste caso não era um desconto de falar assim, opa, que descontão. Era um desconto mínimo que às vezes já chamava atenção e conseguia prender essas pessoas, né? Sim, era um desconto muitas vezes pequeno, algumas vezes até foi maior, mas normalmente desconto pequeno pra pessoas que faziam grandes compras. E ali, modificando, embora o boleto parecia real, modificava o código de barras, modificava a linha digitável. Então, qual o alerta que a gente dá pras pessoas? Principalmente tomar cuidado no meio cibernético, com seus e-mails, não acessando o link pra não dar acesso ao criminoso, ao e-mail. E com relação ao boleto, sempre conferir na hora do pagamento se o que aparece lá na hora de quem vai ser recebedor é realmente quem você tá pagando. Porque muitas vezes você está pagando pra um CNPJ, que é o seu fornecedor, e o boleto falso, ele traz outro CNPJ na hora do pagamento. E os criminosos, depois que eles recebiam esse dinheiro, davam um jeito de pulverizar? Sim, eles recebiam, esse golpe é um pouco diferente, porque eles não recebiam em pix, em conta, como nós estamos acostumados assim. Eles recebiam em crédito no cartão de crédito, na instituição financeira. Então, a pessoa pagava o boleto, isso gerava um crédito no cartão de crédito. De posse desse cartão de crédito ali, com um saldo, eles usavam maquininhas, maquinetas eletrônicas, de pessoas que também foram presas hoje na operação, participavam da associação criminosa, e ali eles passavam como se comprassem produtos, muito provavelmente para oferir ali já a vantagem ilícita de conseguir sacar esse dinheiro. Muita gente, hein, pessoal? Uma verdadeira empresa, né, de dar golpes, uma verdadeira empresa de estelionato. Fica a dica preciosa da doutora Marcelo Orsay. Quando você for pagar o boleto, eu sei que às vezes pagando muito boleto e tal, a gente quer fazer na pressa, observe para onde o dinheiro está indo. Antes da transação ser concluída, aparece lá, da mesma forma, quando você for fazer o pix, e isso já evita que você caia em um golpe.